Tá tomando? Tá. Bora, mais um dia. Mais um dia, calma aí. É isso aí. Sete horas da manhã. Vamos entrar ali na lagoa quentinha. Porra. É. Olha a neblina lá, ó. Olha o que tá lá, essa ração lá, ó. É. É. Fala galera, bom dia, mas bom dia mesmo. Seguimos aqui o nosso compromisso com a felicidade. Valeu. Aê, ó. É o Moraes, é o Moraes. Valeu, galera. Tchau, tchau, tchau. Deixa puxar, beleza, Deng? Tá. Pronto, tá certinho. Levanta a mão. Ah, moleque! Uhul! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.